Eu tô mandatinho, dais eu tá aí, estamos aqui pra mais um vídeo, mas hoje é diferente, porque eu trouxe o meu amigo Pablo, isso aí cara, e é um vídeo sem roteiro nenhum, tem nada de roteiro, a gente vai falar sobre o filme que a gente viu, como tá na tela do meio, é o Godzilla de 1954, isso mesmo, então vamos lá. Então, mais um vídeo aqui, como sabe, o meu nome é Guilherme, isso aqui é o Guilherme. Opa, prazer, eu sou o Pablo, eu sou o amigo do Guilherme, tô fazendo essa participação especial, esse bate-papo, né, descontraído, sobre o filme que a gente assistiu, eu acho que vocês vão gostar. Ah, e só um detalhe, a gente vai contar spoilers do filme, mesmo sendo um filme muito antigo, se você tem curiosidade de assistir. De 1954, né? É, se você não tiver curiosidade de assistir, ou não conhece muita coisa sobre o Godzilla, vale a pena assistir, né, então, já sabem, a gente vai falar, a gente vai contar spoilers aqui, acontecimentos do filme. Então, aí antes, tem o meu Instagram na descrição, o Instagram dele também, ele faz desenhos, se quiser por encomenda também, ele faz por encomenda. Com certeza. E, já pedindo o like pra quem conhece, já inscrito no canal, sabe que vai ver um conteúdo legal, se você chegou aqui, não me conhece, vê até o final, e vê se você gosta, aí você deixa o like. Então, vamos começar falando um pouco sobre as técnicas, o elenco, e como é, e depois a gente fala mais sobre a nossa opinião e um pouco disso. Isso mesmo. O diretor do filme, né, é o Ishiro Honda, e o autor é o Shigeru Kayama. Isso mesmo. E aí, nós temos no elenco principal ali, o Hideo Ogata, interpretado pelo Akira Takarada. É, exatamente, tem o Haru Nakajima, que faz o Godzilla, ele tava vestindo, né, com o Godzilla. Uma das protagonistas, né, é Miko Yamane, que é interpretado pelo Momoko Kuchi. É, é a mocinha do filme, né. Takahashi Mura faz o Dr. Kyohei, que é o pai da Yamane. Isso. Temos o Raymond Burr, que faz o Steve Martin, é um... Temos um americano aqui no filme, né, do Dr. Daisuke, o Serizawa, a Kiriko Hirata. E temos algum outro elenco, um pouco menos importante, esses que são os mais importantes que aparecem. É, esses são os que estão com mais tempo de tela ali, realmente são aqueles personagens mais importantes pra você compreender o enredo. E como foi falado, né, ele foi lançado em 24 de outubro de 1956, aqui a gente tá falando, no Brasil, e em 54 no Japão. Isso mesmo. Como eu tava falando dele, em 54. Exatamente. Isso aqui é uma parte bem simples e rápida, só pra falar. E agora, como a gente viu, a gente assistiu isso ontem ontem? Foi. Isso mesmo. Foi. Foi. Começamos a assistir. Bem interessante o início, já começa com um navio, tudo queimado. E, não, na verdade, começa com o pessoal, os marinheiros tocando, vivendo a vidazinha tranquila. Isso. É, jogando cartas, sabe? Provavelmente saindo pra pescar, pra fazer as atividades marítimas, né? Acho que agora gostei disso. É. Como eu falei, não tem roteiro nenhum, tá? A gente tá falando, só o que a gente tá lembrando aqui. Por isso que a gente até tá valendo, então, se eu lavo o negócio aqui. Exatamente. Realmente aleatório. Aí, sim, começa a afundar, vem até uma luz embaixo do mar. É, exatamente. E o navio começa a queimar, entra água, o cara mandando o código morse. Isso. Exatamente. E aí... Tem uma espécie de sonar ali dentro do navio. Aparece um cara vendo esse código e liga pro marinheiro, que é o namorado da protagonista que a gente chama. Isso. Que é o Togata, se eu não me engano. O Ogata, na verdade. É, verdade. O Ogata é o nome dele. Beleza, eles iam sair e falaram, não vou poder não. Me chamaram aqui e tal. É. Aí eles vão pro mar pra poder investigar, até poder encontrar esse navio, como é que tá. Antes disso, inclusive, uns pescadores, alguns marinheiros que estavam nesse navio, eles são encontrados, né, na costa. Depois. É. Isso é depois. Mas é bem no início, sabe? Não, é no início, mas é depois. Eu tava seguindo bem a cronologia. Não vou poder negociar aqui. Mas é bom ir cortando assim, né, não? É. Ah, e troca pra aquela vila. Isso. Tem a vila que chega no... Tem tempestade. Até sai o garoto lá falando, não, não vai não. Não vai não. E sai, a casa quebra todo mundo. Depois ele começa a chorar falando do irmão que tava ali dentro. Aí sim, depois de um tempo em conta, acho que o pescador, e todo mundo chega lá. É. Na verdade. Na verdade, estava errado. Antes de ter essa tempestade, do pessoal chegar lá, é que eles encontram pescador. Eles encontram alguns pescadores antes, e depois aqui, nessa vilazinha, eles encontram um pescador também, mas ele desmaia, parece que morre. É isso. Como tava sem roteiro nem nada, a gente não viu de novo, só viu uma vez, dois dias depois mais ou menos, aí a gente foi gravar o vídeo. Então ficou assim. Mas vamos voltar aqui pro vídeo que é o que interessa, na verdade. Você que manda todo mundo... Quando eles vão investigar esse acontecimento todo, o que tem lá, acontecendo de os navios sendo afundada, aí sim, esse professor, que é o pai da protagonista, a gente falou que é o Yamane, né? Isso. Doutor Yamane, vai ela, acho que é o namorado, aí sim, eles vão pra lá pra investigar a ilha que aconteceu, esse tumulto. Isso, porque o doutor Yamane lá, ele é um paleontólogo, né? Um especialista. Isso, exatamente. Aí eles vão encontrar... Tá tudo destruído, e eles levam aquele medidor de radiação. Isso. E ali eles descobrem que tem um grande nível de radioatividade naquele lugar. Até na água que eles bebem, normalmente lá, aí pede pra não beber e tal. É. Até fala pro professor não tocar, mas ele bota a mão e... Ele bota a mão, enfim. Ele pegou aquele insetozinho que você falou. O trilobita. Exatamente. Ele vê sim, porque tem muita agilidade, não toca nisso não, professor. Ele pegou com a mão. Guardou e foi botando a mão na água, botando um negócio de tudo e tal. E aí começa o pânico, né? O generalizado. É, que eles vão atrás do... Eles vão até a montanha. Eles começam a subir pra poder ver se achar alguma coisa. E aí ele fala com a máquina, ele fala que parece coisa pré-histórica, não sei o que. E aparece a cabeça do golizeiro assim no monte. Do nada. Foi uma aparição interessante, como a gente nunca viu, né? Do nada ele aparece, todo mundo sai correndo. Tinha uns caras com uma espingarda, sei lá. Tinha uns caras com a katana fugindo. Todo mundo doideira lá. Todo mundo desesperado. Aí aparece o Godzilla pela primeira vez ali. E com aquela cara medonha, estranha. É da época, né? Mas muito bem feito pros moldes daquela época. Foi muito bom que foi gravado. E aí a gente vê o desespero. E nisso o doutor Yamane consegue tirar uma foto muito bem registrada ali do Godzilla. Aí ele tira foto. Depois disso ele foge. Ele vai até a água. Dá até pra ver as pegadas dele entrando na água. Aí ele volta, aí ele fala com argumento, né? O governo ali falando sobre o bicho. Aí ele conta que, pelo jeito ele é muito antigo. Tá lá, ele conta da Jurássica, Cretáceo. Exatamente. Que começou a sair coisa do mar, né? Isso. Aí fala que ele tá mais ou menos entre o meio dos dois. Porque ele vive na água e também na terra. Isso. É meio que uma transição, sabe? De um animal pré-histórico. Que tava ali na sua plena evolução. Até que teve um efeito ali radioativo das bombas atômicas. Que fez o bicho se transformar. Ele sobreviveu esse tempo todo no mar ali no canto dele. Comendo os bichos ali. Só que aí as bombas fizeram a mutação. E acordaram ele. Destruíram o local dele, né? Exatamente. Aí ele começou a sair procurando. É, e uma curiosidade importante também. É que o nome Godzilla, né? Lá no Japão eles falam gujira. Gujira, né? É. Que é a união, né? Da palavra gorila. De gorila mesmo. E o gujira, de baleia. Aí fica gujira. Legal isso. Essa parte eu não sabia. Até porque eu falei que não tem roteiro. Então eu não pesquisei nada. Só tem as coisas que lembram. E também do contexto histórico. E aqui vai ser totalmente atrapalhado. Que esse filme se passa uns seis anos, mais ou menos. Que as bombas atômicas da Segunda Guerra caíram. Ou seja, isso estava bem recente. Na Era Showa, depois da guerra. Exatamente. Estava bem recente no imaginário do japonês. Então que nesse filme, ele literalmente é feito para ser contra as bombas e guerra, de maneira geral, no sentido. É. Então, é depois disso? Como é que era? Assim, a gente estava falando, na apresentação que a gente estava falando. Isso. Aí começa uma discussão no parlamento que tínhamos falando. Acho que a gente não pode falar sobre isso da população. Porque pode estar muito no mundo. A gente nem sabe se ele vai sair. E tinha uma outra deputada lá. Acho que deputada. Falando. Não, tem que falar mesmo. Tem que falar a verdade. A gente tem que saber de tudo. E começou a confusão. Aquela baderna toda que tem. A galera tirando foto. No final, fala com as pessoas. Porque todo mundo sabe sobre ele. E meio que o Godzilla acaba sendo um folclore, né? As pessoas não sabem se acreditam muito. Porque na ilha que ele foi visto na primeira vez, os pescadores ali já vinham ele com uma certa humildade de um mito sobre o Godzilla. Um senhorzinho fala lá no início, falando que deve ser o Godzilla, ele ficou irritado. Isso. Mas logo depois que eles contam com a população, sabendo. Tanto. Agora eu lembrei também. Quando termina essa apresentaçãozinha dos parlamentos. Falando. Tem que falar. Não tem que falar. Fala. Sai no jornal falando dessa criatura. Num trem aparece três pessoas. Uma mulher e dois caras. Ela falando. Nossa. Esse bicho. Será que ele vai vir? E fala. Será que a gente tem que procurar um abrigo? As coisas aí. Não, um abrigo. Tipo. O ente bomba. Aí ele fala. Não, me falo de abrigo. Eu não gosto de pensar nisso. De lembrar. Para entender que o próprio recente da guerra. Das bombas e desmolvadeiras que teve. Já lembra disso. Tem essas referências da guerra. E logo depois. Bem pouco tempo. O Godzilla aparece na cidade. Ele aparece já. Já. Ele aparece andando. Ele evacua todo mundo. Ele só anda. Literalmente. Ele anda. Destruiu. E por ele ser muito grande. Muito forte. 50 metros. Exatamente. Aí. Tipo. Só dele andar pela cidade. Já causa destruição. Ver a plânia. Tem ele. Saiu no trem. É. E ele só passa. E vai embora. Acho que o pessoal tenta atirar nele. Com o metralhador. Tentam atirar nele. Tá dando gol de seio. Não vai ser. Jesus. O bicho sobreviveu. A bomba atômica. Tá ligado. Séculos. Milênios. Sei lá. De tempo que ele tá lá. O metralhador vai matar ele. Inteligente. Inclusive. É até engraçado. A gente ver. Tipo assim. As tentativas dos seres humanos. Tentando matar ele. Sabe. Só que tipo assim. De maneira totalmente estúpida. Tendo em vista que o bicho. Ele aguentou. Suportou coisas bem piores. É cara. Tipo. Tanto que ele absorveu. Algum batônico. Enfim. E tem o velho do Godziger. Exatamente. É muito importante salientar. Que esse velho. O doutor. O Yamane. O pai da mocinha ali. Ele. Ele é um paleontólogo. E ele tem muito apreço. Né. Pela. A vida animal. Enfim. Pelos animais. E porque ele também. Digamos. A última criatura da espécie dele. É. Ele queria estudar. Saber como ele sobreviveu. A bomba atômica. E tudo mais. Exatamente. E nisso. Ele fica em um estado. Sabe. Tipo assim. De tristeza. De reflexão. Acerca disso. Porque tem pessoas. Querendo realmente. Matar. Acabar de uma vez por todas. Com a vida do Godziger. E ele querendo preservar o bicho. Para poder estudar. Para poder saber mais. Sobre aquela espécie. Tem um certo sentido. Mas ele. Pelo tamanho. E não tem como você controlar. Ou deixar ele. Em um ambiente natural. E que irritava. E não pôde mais ficar. Exatamente. Até pela pauta de. Tipo assim. De tecnologia suficiente. Para poder manter o bicho. Preso. E ele não destruiu tudo. Exatamente. Depois dessa. Primeira aparição. Na cidade mesmo. Eles começam a ter. Maneiras de matar. É. Ele aparece mais duas vezes. Aparece. Aparece. Aparece mais ou menos duas vezes. Inclusive. Tem até. Aviões. Porça aérea. Mas essa é a segunda. Que eles tentam. Eletrocutar. Com o Godzilla. Isso. Muito grande. Isso. Vai estar aparecendo. Imagem. Acho que. Você já deu entrevista. As imagens. Que apareceu. Quando ele estava falando. Doideira aqui. Que ele passa. Para as ondas de fios. E tentam dar um choque absurdo nele. Evacuar a cidade inteira. Obviamente. E não dá em. Mas talvez perturba um pouquinho ele. Porque dessa vez. Ele fica muito puto. E começa a soltar o bafo dele. O bafo radioativo. Só que nessa época. A tecnologia era tipo um gás. Que saia. Só que ele. Derreteu o ferro. Ou explodiu. Coisa. Queimou a cidade inteira. Tem uma cena muito. De Donha. Aquela dele atrás. É. A cidade pegando fogo. A silhueta dele atrás. Quando se informa. A cena bem. De netoplasticamente. Ficou bem legal mesmo. Nesse meio termo. Acho que. Antes desse acontecimento. A Hermione. A filha do doutor. Vai encontrar o amigo. Do doutor Cilizawa. Sim. Que é um amigo de infância. Ela vê como um irmão. Que tá um querendo ver. O que ele tá pesquisando. Se ele pode ajudar. Porque é um doutor conhecido. Bem misterioso. A própria estética dele. Um cara usando um tapa olho. Tá ligado. Bem sinistra. É de direito né doutor. Eu não sei se tava invertido. Mas acho que é de direito. Acho que sim. Se ele tivesse um. Se ele fosse. Ele parece um personagem de anime. Tá ligado? Você vai filmar ele. Tá ligado? Aquele personagem de anime. E ele mora tipo um castelo também. Um castelo. Medieval. Isso. Mas tem um pouco de negócio. Japonês no meio. Exatamente. Quase como se fosse uma inspiração. Do doutor Frankenstein mesmo. É. Parece mesmo. Porque é. O. Um recorte. Tá tendo ver com ele. Aí leva ela. Porque é amiga dele. Só que. Ele não quer falar nada. Aí beleza. Ela fica. Continua. Aí pergunta. Você não quer falar. Até o meu pai quer saber. Aí ele fala. Não. Tudo bem. Eu vou mostrar o que eu tô querendo. Mas não conto pra ninguém. E leva ela pro porão. Aí leva até o laboratório. O porão é o laboratório dele. Aí tem um monte de peixe que encontra ali. Aí ele pega uma pedrinha. Um negocinho assim. Joga dentro do aquário. E fala. Se afasta aí. Se afasta. E dá pra ver um borbulho assim. E ela grita. Olha pra trás assim. Não mostra pra gente. O que aconteceu. Nessa primeira vez. Aí só mostra ela saindo. E fala. Tudo bem. Eu não vou contar pra ninguém. Ela tava chocada. Ela tava destruindo tudo. Aí sim. Depois é que vem o Goizinho destruindo tudo. Matando. Cidade toda ficou toda destruída. Pessoa morta. Doente. Crianças com radioatividade alta. Sabe? É. E isso a mídia também. Gente filmando. Enfim. Parece bastante coisa. Dá pra acompanhar pela televisão. Aí sim. Ela chega e fala com o namorado dela. Que o Serizal. Ela tinha esse negócio. Aí mostra pra gente. Depois de uns 20. 30 minutos depois. Que ela viu. Coisa. Aí mostra o que ele tinha. Ela tinha prometido guardar segredo. Mas não deu. Porque tinha um conflito. Ela sabia de alguma coisa. E ao mesmo tempo. Ela tava vendo aquele caos acontecendo. Então ela tinha que contar. Porque eles tinham que fazer alguma coisa. Pra acabar com o Godzilla. É mostrado. Ele se especializou em estudar o oxigênio. Ele descobriu uma energia muito boa com o oxigênio. Que ele queria ajudar os outros. Só que no atual momento da pesquisa. Ele só conseguiu fazer tipo uma arma. Que jogou na água ali. Ela evapora o oxigênio. Tira. E consegue desintegrar tipo a carne. Dos bichos ali. Os peixes viram só o osso. Por isso que ela gritou e tal. Aí ele fala. Isso parece ser muito prejudicado. Se o governo soube a lista. Outros países vão querer usar isso como arma. Aí ele não queria. Ele queria quando tivesse um nível. Que desse pra ajudar as pessoas. Fazer uma energia limpa. É. As coisas não queriam ser usadas como bomba. Como a própria bomba atômica foi usada. Por isso que ele tava bem receoso. Ele pediu pra ela guardar segredo. Talvez fosse uma coisa que ele nem quisesse mostrar pra ela. No primeiro lugar. Aí. Quando ela conta isso pro namorado. Ele decidiu ir pra lá. Pra convencer. É. Porque era a única forma de matar o Godzilla. Porque a bomba atômica não funcionaria. Até que ele recebeu. E continuou vivo. O único jeito era desintegrar ele totalmente. Aí rola a briga. Que ele falando. Eu não quero mostrar isso. Eles vão usar como arma. Mas ele falando. Pô. Mas o Godzilla tá matando todo mundo. Ele fala. Pô. Mesmo que eu tente. Eu posso queimar os papéis. Todos os meus estudos. Mas eu ainda vou saber. Exatamente. Pode me obrigar. E se a televisão tá ligada. Se não me engano. Mostra. O sofrimento de todo mundo. Aí ele decide fazer. Isso é mais para o final do filme. A gente tá se ligando bastante. A gente consegue fazer um paralelo. Inclusive. Até o próprio. O criador. Da bomba atômica. Ah. Sabe? Do filme. É. Porque ele se sentiu culpado. Depois de ter projetado. Depois do projeto Manhattan. E isso é uma coisa que realmente pesa. Não só no povo japonês. Mas se você olhar bem. No povo alemão também. Depois da segunda guerra. As pessoas elas ficam com aquela. Culpa histórica. Sabe? De terem feito parte. De uma coisa ruim. De um projeto ruim. De um holocausto. Enfim. Porque nem sempre a pessoa sabe o que tá acontecendo. É. No caso. Ele sabia que poderia dar ruim. Então ele não. Exatamente. Ele queria proibir. Ele só tava esperando encontrar um jeito. De fazer aquilo pra algo bom. Em que não for usado pra coisa ruim. No caso. Ele foi. Tinha que matar o Goizinho. Porque senão ele destruiu o Japão inteiro. E talvez. O mundo inteiro. E nisso. Tem uma parte muito boa. Muito tocante no filme. Que ele. Enquanto ele tá sendo. Convencido. Do que fazer. Ou não. Ele tá assistindo a televisão. E mostra tudo. Destruído. Criança. Morta. Gente ferida. Um coral. Sabe. De meninas cantando. Ao filme. Que lembra muito como ficou. As cidades. Hiroshima e Nagasaki. Depois da bomba. Exatamente. É literalmente. Um paralelo a isso. E aquilo comove ele. Aí ele decide fazer. Ele queima todo. No barulho. Ele sabe. Aí eles planejam isso. Até um barco. Pra levar. Ele faz uma versão bem grande. Daquela bomba. Nesse barco. Aí ele fala. Pega pra fazer. O que? Corpo de mergulho? Isso. Pra ele ir. Porque não. Eu tenho que ir. Porque vocês não vão saber. Usar direito a bomba. Exatamente. Aí o Ogata. Vai junto. Desce que acompanhar. Ele falou. Vou começar então. Mas tá todo mundo ali. Os jornalistas. Tem repórter. Exatamente. O cara da rádio falando. Todo mundo naquela ansiedade. Porque era a última esperança. Se não fosse aquilo. O que eles iriam fazer? Sinceramente. Eu acho que nada. Acho que não tinha tecnologia. Não tinha. Sabe. A tecnologia é o alcance deles no momento. Aí eles descem. Eu vou deslalar. Um mato da dama e tal. Uma parte que eu fiquei meio confuso. Eles estão ali. Aí pedem pra poder subir ele. Só sobe um. O Ogata. O outro fica ali embaixo. Ele abre. E. Não sei se ele deixa. Porque aparece o Ogodizila pisando em cima. Sim. Mas ele abre. E vai. O Ogata sobe. Ele perguntou. Serizal. Cadê você? Serizal. Serizal. Não fala nada. Aí tá lá. Aí começa a borbulhar. O que aquele negócio faz? Faz borbulhar. Começa com todo o Ogodizila. Começa a sofrer. A cabeça ele sobe no mar. Ele fica carbonizando lá. Tentando sair. Aí tenta puxar o Serizal de volta. Então ele corta o cabo que tá grudando. Pra ele morrer junto. Porque ele sabe que a cabeça dele sabe como é que faz. Podiam acabar torturando ele. Ou fazendo chantagem com ele. Pra ele fazer isso de novo. Então ele decide morrer junto com a criação dele. Pra não ser usado pro mal. Isso é muito interessante. Porque ele era o único que sabia como fazer aquela arma. Então acaba sendo até uma morte poética. Porque ele morreu junto com a criação dele. Derrotando o inimigo que todos tinham em comum. Pra salvar. Basicamente o mundo inteiro. Exatamente. Bom. Esse é o filme. Que a gente viu. Muito bacana. Tocante. E também é muito legal ver. Como foi feito com a tecnologia da época. Exatamente. Exatamente. Porque vocês. Parem pra pensar. Tipo assim. Atualmente a gente tem o uso avançado. Da tecnologia. Tem o CGI. Tem a computação gráfica. E naquela época tinha bastante efeito prático. Que até hoje eu gosto bastante. Sabe. Eu adoro ver efeito prático nos filmes. E Tokusatsu. Né. Que. Atualmente o Godzilla foi. O pai. Que deu início ao. Tokusatsu. Que significa. Efeitos especiais. Efeito prático. Aham. Já falei. Que deu início a isso. E continua até hoje fazendo no Ultraman. Falando em Ultraman. Que ajudou a produção do Godzilla. Na turma. Foi o Eidus Murali. Que criou. A Tsuburaya. A empresa. Que faz Ultraman. Até hoje. Ele até usou a roupa do Ultraman. Lá. Pra fazer um bicho. Vou botar. Vai aparecer na tela aí. Que ele pegou. Ele fez uma. Modificação. Além de outras. Referências. No filme do Godzilla. Americano. Da Warner. Do Monsterverse. Que agora eu esqueci. A data. Não vou colocar aqui. A data. Que ele foi feito. Ele saiu. Tem. O Doutor Serizawa. E tem. E tem referência. Né. O Godzilla contra o Ghidorah. Quando ele tá lutando com o Ghidorah. Eles fazem uma bomba de hidrogênio. Se não me engano. Porque o Godzilla. Absorve. Energia nuclear. Né. A fome. Então. Isso não ia ferir. Ele joga um isso. Pra poder ver se mata os dois. O Ghidorah. O Godzilla. Acaba com o Ghidorah. Se não me engano. Acho que ele perde a cabeça. Isso. Mas ele não morre. E o Godzilla. Que toma. Mais dano. E vai. E com. O Doutor Serizawa. Que tá. Ele fala. Pô. Você quase. Matou a nossa única saída. Pra poder. Matar o Ghidorah. Aí eles vão até lá embaixo. Indo atrás dele. Pra poder. Trazer ele de volta. Ele. Aí o Godzilla. Vai pra. Pra tocar dele. Esconder ele. Ajuda ele. Pra absorver. Energia nuclear. Pra ele. Curar. Aí eles vão explodir. Uma bomba nuclear. Perto do Godzilla. Pra trazer ele e volta. Tá curado. O Doutor Serizawa. Fazer uma coisa. Vai lá com a roupa. Leva até lá. Ativa. Mas ele fica junto. Pra poder morrer. Mais uma vez. Você sabe. Aí ele. Passa a mão. E fala. Meu velho amigo. Que morre. Também junto. Faz esse paralelo. No caso. Não matando o Godzilla. Mas. Salvando o Godzilla. Pra ele matar. Outro bicho. Pro Godzilla. Nesses filmes. Ele tá mais como. Um protetor. Da terra. No sentido. Que é o território dele. Né. E o Ghidorah. Era alienígena. Então ele não queria um bicho. Na casa dele. Aí eles usam isso. Um paralelo. Bem interessante. Fazendo isso. E também. Tem no filme do. Um outro. Que faz paralelo. Com o filme antigo. É o 2016. Do. Shin Godzilla. E tem um início. Bem parecido também. Tem umas coisas. Bem parecidas. E uma pegada. Um pouco mais política. E o novo. Que vai sair. No mês que vem. Tô vendo aqui. Em dezembro. Em dezembro. No mês que vem. Godzilla. Minus One. Que é basicamente. Um remake do filme. Do primeiro filme. Você vê o trailer. O trailer. Até o início. Bem parecido. Com o barco. Bem parecido. Sim. Eles passam basicamente. Na mesma época. Depois da segunda guerra. É bem interessante. Então pra você que gosta de filme de nome. De kaiju. É tudo bem interessante. Todo mundo fala que é um filme bonito. Antes de guerra. Como o primeiro também foi. É. Então a gente vê todos esses aspectos. Sabe. Nesses filmes. Bonito. É bem tocante. Bem. Acho que isso é tudo. Alguma coisa a falar. É. Isso é tudo. Tipo. É um filme simples. O de 54. Tipo. Não é um filme tão complexo. Então você vai saber. Compreender. Bastante. O contexto da época também é interessante. Você está ciente disso. Eu acredito que a gente aprende boa parte na escola. Durante o ensino médio. Então você vem com aquela carga emocional. E. Isso. É muito interessante. A gente viu os efeitos práticos. Legal. Na época. O estilo de atuação também dos japoneses naquela época. Onde o cinema estava começando a ficar mais popular. Ali. Com os diretores que se sobressaíam. Muito interessante. Legal. E. Tem. É bem interessante ver uma mudança ali também. Antes da segunda guerra. E depois da segunda guerra. Tem uma mudança do Japão. Bem grande. Então vai ficar legal. Já é um contexto bem interessante. Quando. Você vê. Sobre isso. E vê o filme também. Você pega. As coisas. E você entende ainda mais. Também. Tem até um negócio que você falou. Agora eu lembrei. Daqui a pouco. Ademina. Que você estava falando do. Como você vê. A cultura americana. Do japonês. Isso. Vestindo. Exatamente. A influência da cultura americana. Ali no povo japonês. Então você já começa a ver. O próprio estilo de vida mesmo deles. Sabe. O estilo de festejar. O estilo de se vestir. Os penteados. É o. Como tu fala. O soft power. Isso. É o poder da cultura. Influenciando. Exatamente. Mas. Isso vai ficar. Outro vídeo. Isso daqui é mais para falar sobre o Godzilla. Isso vai ficar grande demais. Já deve ter nome. Eu nem sei quanto tempo está nesse vídeo. Mas eu vou indicar depois. Bom. Chegando até o final. Se você chegou aqui e gostou. Deixa o like. Como disse. E. Para ajudar aqui o canal. Tem o QR Code. Vai aparecer aqui. Ou na nossa cara. Ou em algum ponto aqui. Eu vou ver na edição. Para quem está vendo pela televisão. Está vendo pelo computador. Pode usar o celular pelo QR Code. Ou tem o link do. Tem a chave Pix aí embaixo. Para poder ajudar com o canal. Contribuir com qualquer valor. Até um centavo. Já ajuda muito. Muito mesmo. E se vocês gostaram de fazer esse bate-papo. Dessa review. Análise. Vocês podem dar ideia. De outros filmes. Aqui o Guilherme pode estar falando depois. Me chamando para fazer alguma participação. Eu gosto de trazer. Foi divertido falar as coisas que vem na cabeça. É. Sem roteiro. Sabe. Só uma conversa entre amigos. Então. Às vezes a gente pode acabar esquecendo alguma coisa. Lembrando de outra. Enfim. Depois eu vou fazer um detalhado mais do Guilherme aqui. Do jeito. No aspecto geral. Seria legal você contextualizar. Sabe. Para a galera. Criação. Set de filmagem. Essas paradas todas aí. É muito legal. Então. Agora sim. A finalização. É isso aí. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.